Olá, meu nome é Cristina, sou enfermeira do CRT da ST-AIDS e vamos aprender a realizar o teste de sensibilidade cutânea à penicilina. Lembrando que a penicilina é a primeira droga de escolha para o tratamento da sífilis na gestação e é a única droga capaz de prevenir a sífilis congênita. A realização do teste de sensibilidade cutânea à penicilina é dividida em duas etapas. A primeira etapa nós iremos aprender a preparar a solução utilizada durante o procedimento e a segunda etapa é o teste passo a passo, sendo que o primeiro passo nós iremos fazer o teste dérmico ou Prick Test e o segundo passo é o teste intradérmico. Estes são os materiais utilizados no preparo da solução. Penicilina cristalina de potássica, 5 milhões de Ui por ml, frasco estéreo, solução fisiológica a 0,9%, seringa de 10 ml, agulha 40 por 12 e etiqueta para identificar a solução quanto a concentração e a validade. Lembrando que o prazo de validade nós devemos observar na bula qual é a orientação do fabricante, ele indica qual é o tempo que aquela solução pode ser utilizada. Então provavelmente deve estar condicionada na geladeira na temperatura de 2 a 8 graus e o tempo, se é 24 horas ou mais, a gente deve observar na bula da medicação. Vamos começar o preparo da solução para a realização do teste. O primeiro passo é diluir a penicilina de potássica com 8 ml de solução fisiológica. Agora a solução está bem homogenizada. Essa aqui é a solução que vamos chamar de solução 1 ou solução mãe. A concentração dela é 5 milhões de Ui por ml. Agora nós vamos tirar dessa solução mãe 2 ml e em seguida vamos aspirar mais 8 ml de solução fisiológica 0,9% para diluirmos novamente e formarmos a solução 2 ou solução filha. Recapitulando, tiramos 2 ml da solução mãe e completamos para 10 ml, aspirando 8 ml de solução fisiológica. Depois disso, vamos acondicionar em um frasco estéreo e seco. Depois precisamos identificar o frasco como solução 2 ou solução filha e informar que agora a concentração desta solução é 100 mil Ui por ml e identificar de acordo com a concentração e a data de validade, levando em consideração a orientação do fabricante. Para darmos origem à solução 3 ou solução que vamos chamar de neta, precisamos aspirar 1 ml de solução 2, que é a solução filha, e diluir mais uma vez com 9 ml de solução fisiológica. Vamos completar para 10 ml com a solução fisiológica. Da mesma forma, vamos acondicionar em um frasco estéreo e seco e identificar. Essa é a solução neta. A concentração é de 10 mil Ui por ml. Devemos identificar com relação à concentração e a data de validade segundo a orientação do fabricante. Essa é a solução que nós iremos utilizar para realizar o teste. Solução fisiológica 0,9%. Solução teste, que é a solução neta, que tem a concentração de 10 mil Ui por ml, seringa de 1 ml, papel absorvente e caneta. Vamos ao preparo das seringas para a realização do teste. Eu preciso das duas seringas de insulina. Então, uma eu vou aspirar 0,5 ml de solução fisiológica, que eu vou identificar com a minha solução controle. E 0,5 ml de solução 3, que contém 10 mil Ui por ml, que é a minha solução teste. Eu preciso fazer um parâmetro de comparação entre solução controle e solução teste. Solução controle, que nós temos a seringa aspirada, 0,5 ml de solução fisiológica. E nossa solução teste, que é a penicilina cristalina diluída, com uma concentração de 10 mil Ui por ml. O teste é realizado na face interna do antebraço do paciente. E eu preciso marcar uma divisão em quatro quadrantes. Na primeira etapa, que é o teste térmico, eu divido em duas partes. Vou marcar um C de controle, que é o local que eu vou aplicar a solução controle, ou solução fisiológica 0,9%. E vou marcar T de teste, que é o local onde eu vou aplicar a solução teste, que é a solução neta, que tem a concentração de 10 mil Ui por ml. O próximo passo é depositar uma gota de solução controle, que é a solução fisiológica no antebraço, e uma gota de solução teste. Depois, precisamos provocar uma ranhura com uma agulha de insulina, num ângulo aproximado de 15 graus, e fazer uma pequena pressão de baixo para cima, puxando a pele. Após isso, precisa secar o excesso das soluções e aguardar 15 minutos. Após 15 minutos do teste térmico, podemos verificar que não houve alteração, ou seja, não reagente. Sendo assim, podemos passar para a segunda etapa. Só iríamos interromper o teste caso houvesse alguma reação, como prurido, rubor e calor neste quadrante. Seria um resultado positivo de reação alérgica cutânea à penicilina. Nesse caso, deu negativo, ou não reagente. Então, podemos prosseguir com o teste. A segunda etapa consiste em fazermos uma pápula na região da intraderme do paciente. Novamente, posicionamos a agulha de insulina numa angulação de 15 graus e injetamos de 0,1 a 0,2 de solução controle. E repetimos o mesmo procedimento com a solução teste. E aguardamos 15 minutos. Podemos observar que não houve alteração na pele, na região da solução controle e na região da solução teste. Assim, afirmamos que o teste é não reagente, ou seja, o paciente não possui reação alérgica à penicilina. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti